Olá, meus queridos! Algumas pessoas me pediram para poder fazer o review do livro O Nome da Bruxa. E aí, vamos lá? Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao Jardim de Ecate. Eu sou a Edmond e hoje eu vim trazer uma resenha, um review de um livro que tinham muitas pessoas me pedindo, me perguntando, que é esse livro aqui, O Nome da Bruxa. Esse livro é da editora Nova Senda, que é parceira aqui do canal, tá? E esse vídeo é um patrocínio, inclusive, da editora Nova Senda, que está sempre mandando livros aí para poder... Eu estou fazendo resenhas para poder estar mostrando para vocês como que é, quem está passando em comprar, como é que o livro é e tal. E eu sempre dou resenhas críticas dos livros mesmo, sendo parceiros aqui do canal. Então, vamos começar! Esse livro aqui, ele foi escrito pelo Stormy Ferrywolf, tá? Que é esse ator maravilhoso aqui, né? É muito interessante a jornada dele, tá? Ele é autor, professor, poeta, visionário e bruxo profissional. Ele estudou e foi iniciado em várias correntes da arte, mais notavelmente na American Fairy Tradition, onde detém a varinha negra de mestre. Então, gente, o cara sabe o que ele está escrevendo, tá? O nome mágico é uma das ferramentas mais poderosas da bruxaria. Cada vez que esse nome é usado, um feitiço é lançado, o que fortalece e protege quem o usa, ao mesmo tempo em que ajuda a transformar a pessoa do bruxo, né? Que sempre quis ser. O que isso aqui está querendo dizer? Qual é a proposta do livro? Muitas pessoas pensam assim, nome mágico, ele não pode ser revelado, nome mágico, ele não pode ser dito, tá? Mas, existe uma questão. Você pode utilizar o seu nome mágico como ferramenta, né? E aí, nisso que você vai utilizar o seu nome mágico como ferramenta, você pode utilizá-lo para que ele fortaleça a sua própria essência dentro da bruxaria, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui com a proposta do livro. Não se trata de um livro de apelidos, mas sim de um precioso instrumento que poderá, que ajudará a entender a história, a mitologia e o poder implícito nos nomes espirituais de acordo com as várias culturas. Explore seus pontos fortes e revele camadas mais profundas de seu verdadeiro eu com meditações, rituais diários e outros exercícios práticos, tá? Então, eu vou falar para vocês sobre esse livro. Eu vou ler o índice, tá? Do livro com vocês. Mas, antes, eu vou mostrar aí para vocês quais são os outros livros da editora do Nova Sena para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre a trajetória. Quais são os livros que estão em alta aí? Você vai falar, caraca, eu já conhecia, então, essa editora. Eu vou deixar aí para vocês e a gente continua em seguida. Então, estou gravando aqui para poder mostrar para vocês como é que é o site da editora Nova Senda, tá bom? Aí, aqui nós temos o catálogo completo, por gênero, lançamentos. E aí, vocês veem que eles têm livros de vários tipos de segmento dentro do esoterismo, inclusive livros consagrados, como Magia das Cordas, Bruxa Psíquica, Magia das Velas. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Aí, está vendo? Bruxaria Psíquica, Magia das Velas, O Nome da Bruxa. Todo o site está com promoção de Black Friday em 35% de desconto nos combos, 25% de desconto nos livros unitários. Vocês vão gostar. Dá uma conferidazinha, tá bom? No site da editora Nova Senda, que eu vou deixar aí embaixo para vocês. Então, gente, vocês já viram aí os livros, né? Tem livros aí que já estão rodando muito aí no mundo místico. E vamos falar sobre o livro. A gente começa aqui o livro, tá? Com essa página linda, tá? Que ela é semelhante à capa. E vamos lá. Primeiramente, eu quero ler para vocês a dedicatória do livro, que ela é muito bonita. Olha, esse livro é dedicado a todos aqueles que tomaram para si um nome diferente do que lhes lhe foi dado ao nascer. Todos nós podemos ter diferentes razões para mudar de nome, mas no final o motivo é o mesmo. Expressar externamente nossa verdadeira, nossa verdade interior e reivindicar quem realmente somos em nossos próprios termos. Muito bacana, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui o índice. O índice, ele tem o agradecimento, introdução, a primeira parte, segunda parte e terceira parte. Na primeira parte do livro, vai falar sobre qual é a essência de um nome. Então, o que que isso quer dizer, né? A primeira parte, ela é dividida em três capítulos. O primeiro capítulo, ele fala sobre a essência e o nome, para você entender o que verdadeiramente é um nome, o peso de um nome, né? O nome não é só um apelido, não é por algo que alguém vai te chamar. Então, ele te ensina a responsabilidade e o peso de um nome. O poder da nomeação também e a identidade mágica. Ele começa porque o autor, ele quer que você entenda que você pode e deve usar o seu nome a seu favor, tá? A segunda parte é inspirações, descendências e origens. Então, aí você vai e entende. Ah, beleza, já entendi que ter um nome mágico é muito importante. Mas, da onde eu vou tirar esse nome? Que nome que eu posso estar utilizando? E aí, o autor, ele traz algumas características, tá? Mágicas, para que você veja qual dessas características você quer que as pessoas sintam ao vibrar o nome. Por exemplo, eu quero que as pessoas associem a minha imagem a Afrodite, por exemplo. Então, eu vou colocar o meu nome mágico ser um dos epítetos de Afrodite, porque eu quero vibrar com a energia de Afrodite. Então, aqui ele vem trazendo algumas características, ele vem trazendo algumas sugestões para que você possa aí compor de forma racional o seu nome mágico. Não simplesmente falar, meu nome vai ser Floquinho de Neve, do Verão, do Entardecer. Não, ele quer que você faça isso de uma maneira consciente, tá? Então, por isso que na segunda parte tem do capítulo 4, 5, 6 e 7, que é História, Mitos e Literatura, A Terra Natural, As Estrelas Acima de Nós, Adivinhação, Sonhos e Magia. A terceira parte, ela fala sobre tecendo suas escolhas, ou seja, ele te explica por que o nome mágico é importante, que tipo de nome mágico você pode escolher e, de fato, você assumindo isso que você construiu ao longo do livro, né? Que tem o capítulo 8 e 9, são dois capítulos, que fala da semente à fruta, ritos de apelação e a conclusão, que é o nome da paixão. Então, gente, esse livro aqui, ele é um livro que ele tem muitas correspondências, tá? Por exemplo, ele tem a correspondência dos signos, né? Ele tem ali a constelação de cada signo, ele tem regências de cartas de tarô. Então, ele vem trazendo várias associações energéticas, vários ramos energéticos, te auxiliando como que você vai escolher, que tipo de egrégora você vai se conectar, que tipo de nome você vai se conectar. Então, se você ainda não tem o seu nome mágico, esse livro aqui, ele vai te orientar, tanto na ideia de por que ter um nome mágico, até qual energia que eu quero vibrar, qual energia que eu quero ser lembrada, com que tipo de energia eu quero ascender dentro do meu caminho mágico e bruxístico. Então, essa fica a minha dica de livro pra vocês, que é o livro Nome da Bruxa, da editora Nova Senda. Eu vou estar deixando aqui embaixo o link pra vocês comprarem diretamente com a editora, tá? Assim que esse vídeo for lançado, a editora tá com uma promoção de Black Friday, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês muitos livros com um monte de descontos, inclusive a Bruxeria Psíquica, Magia das Velas e Magia das Cortes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. alguma sugestão de livro, pode deixar aqui embaixo. Um beijão e tchau, tchau!